Eita, começou a nevar aqui, maior que é a Ford Explorer 2018, tá com 50 e 2 mil milhas Apertou 3 vezes, de remote starter Começou a nevar aqui, maravilha Passou aqui, imenso, tá lá dos 7 lugares Peguei um aqui, puxou um posto Tem outro lugar aqui que puxa É um desses dois Tô usando uma mão só, tô filmando com a outra Carro grande, não gasta muito, porque ela é 4 cilindros Eita, já tá congelado o trem Olha aí por dentro Ela é modelo XLT Não é a mais completa, né? Ela tá muito picável, muito picável Muito acervadinha Bem cuidada Ela tem ainda, garantia estendida da fábrica Pra transmissão Inclusive foi feito Porque quando eu comprei ela Ela tava dando umas raspadinhas Aí depois que eu peguei o outro carro Eu peguei, parei ela Deixei lá na Ford E fizeram toda a parte aí da transmissão Gastaram 3.800 e pouco Eu dei um papel lá Todos os acertos foram trocados É só pegar e rodar Ela tá zerada E aí